78 pessoas estão esperando uma vaga de UTI ou enfermaria para a Covid-19 no estado do Rio de Janeiro. Esse número já foi muito grande, chegou a passar de 1.200 em maio. É um número que, e a gente até já deu aqui que ele chegou a zerar no sentido de, naquele momento... Na região metropolitana. Isso, exatamente. Hoje a rede pública até tem leitos vagos, mas a Secretaria de Estado de Saúde diz que leva em média dois dias para transferir pacientes. É todo um trâmite para você conseguir ver onde é que tem o leito, o sistema de regulação. E dois dias, com a Covid, que é uma doença que ela muda de tudo bem para muito grave em um dia, do dia para o outro. Quer dizer, é uma preocupação. O Ben-Hur está ao vivo? Bom, aí a gente fica imaginando o que eu acabei de dizer, né? Essa burocracia toda de dois dias pode ser que não dê tempo, né? É, exatamente. Faixão, você estava falando do número que a gente tinha há pouco mais de um mês atrás. Eram 1.241 pacientes esperando por leitos no dia 8 de maio. Então, para a gente ver como é que esse número diminuiu mesmo. Vamos dar uma olhadinha na arte para a gente acompanhar a ocupação agora, como é que está. São 62% de ocupação de leitos de UTI no estado do Rio de Janeiro. 57% de leitos de enfermaria ocupados. E a fila para transferência, como você falou, são 78 pacientes esperando transferência para leitos de UTI. Esses dados são da Secretaria Estadual e eles falam que essa redução tem dois fatores que contribuíram para ela, né? Primeiro, que é uma redução do número de contágio e uma redução da doença por causa das medidas de restrição social, por causa do uso da máscara. Tudo isso contribuiu para a doença não avançar. E o segundo motivo seria a construção dos hospitais de campanha. Só que a gente lembra que só dois hospitais de campanha ficaram prontos, né? Esse aqui atrás de mim, que é o Hospital do Maracanã, e o Hospital do Parque dos Atletas, que é de iniciativa privada. Ao mesmo tempo que a gente teve só esses dois hospitais de campanha ficando prontos, a gente teve, por exemplo, o Hospital de Anchieta, sem leitos, entrando em colapso totalmente. Então, fica a dúvida. Se a gente tem só uma ocupação de 67% de leitos, ou seja, a gente tem leitos vagos na rede pública, por que tem ainda 78 pacientes esperando essa transferência? Vamos dar uma olhadinha no questionamento feito também por um pesquisador da Fiocruz. Essa regulação ainda está muito lenta, inexplicávelmente lenta, né? Considerando que nós estamos falando de pacientes muito graves. Quantos pacientes desistiram, né? Porque morreram. Burocracia não é uma explicação, né? Burocracia é uma desculpa. E não se leva dois dias para definir qual é o melhor hospital ou qual é o leito adequado para um paciente que está grave. Horas podem fazer diferença. Dias nem se falam. É, a Secretaria informa que ela precisa realmente de algum tempo aí para definir qual seria o hospital mais perto e qual o modo de transportar esses pacientes, já que alguns não podem ser transportados imediatamente. Vamos dar uma olhadinha nos números da Covid-19 aqui no Estado. O Estado agora tem 7.967 mortes confirmadas. São 239 a mais em relação ao último balanço. É o maior aumento de mortes confirmadas num só dia desde 4 de junho, quando 317 óbitos foram incluídos nas estatísticas. Outras 1.133 mortes estão em investigação. Agora vamos ver o número de casos aqui no Estado do Rio de Janeiro. O Estado tem 83.343 casos confirmados de Covid-19. Foram registrados mais 2.847 infectados no último balanço. E mais de 67 mil pacientes já se recuperaram da doença aqui no Rio de Janeiro. Silvana, Fachel. Tá bom, obrigado pelas informações, Benhor. E mais de 68 mil pacientes já se recuperaram da doença aqui no Brasil.